Amor, 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 seguinte, sorteio o papelzinho aqui dentro. Sortear? É, sorteio, é só sorteio. Vai. O que tem dentro desse papel? Deixa eu ver. Um quadrado? Deixa eu ver. Um quadrado. Então, você é quadrado. Eu sou quadrado em quê? Que eu nem aceitei nada e sou quadrado. É o seguinte, eu vou te desafiar e é um desafio que é bom pra você, tá? Tudo que você colocar na sua forma do Round 6, eu vou te dar. Qualquer coisa? Tudo? Qualquer coisa, tudo da minha casa. Tudo que for meu, que não for, que você colocar dentro da sua forma de Round 6, eu vou te dar. Dentro desse copinho, inclusive, tinha bolinha, quadrado e triângulo. E no caso, você tirou o quadrado. Sim, mas não cabe nada aqui dentro, né? Não, não é nesse quadradinho, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um quadrado ali na sala e te chamo pra você vir, tá bom? Tá bom. Amor, pode vir. Quero até ver o tamanho desse quadrado. Até que é grande. Foi um quadrado de cerâmica, né? É um belo tipo de enquadrada, fala sério. Cabe até eu aqui dentro? É, mas você já é sua, então não faz sentido. É o seguinte, tudo que você colocar dentro desse quadrado, eu vou ter que te dar. Gostei, adorei. É o seguinte, você vai pegar o celular e vai sair pela casa procurando itens, procurando coisas que às vezes são minhas e você sempre quis pra você e nunca pode ter. Gostei. E vai colocar aqui, só que tem que ser até preencher esse espaço. Se passar daqui, já não vale mais. Gostei, gostei. Pode ser? Pode. Então, toma. A câmera é toda sua, tá no ângulo aberto agora. Fica à vontade, procura algum item pra você e eu quero ver o que você vai pegar. Gente, uma coisa que eu sempre quis, eu já até tenho em mente aqui algumas coisas, né? Uma coisa que eu sempre quis ter era o computador dele, né? Mas o computador, pelo que eu tô vendo aqui, ele não cabe. Inclusive, ele tá no plástico até hoje, olha só. Ele não cabe, né? Nem aquele ali. Esse aqui é bom e acho que é a coisa mais cara aqui, é o computador mesmo em si, né? Mas ele também não vai caber naquele quadradinho. Eu acho que ele fez tudo pensado. O teclado, deixa eu ver. O teclado também não cabe, porque eu acho que o quadrado vem mais ou menos até aqui. A única coisa que caberia é a câmera, mas seria muito útil. Isso aqui que é de live. E, caraca, o fone, gente. O Brennan tem bastante ciúmes desse fone de ouvido dele, inclusive. Então, porque ele é muito confortável, gente. Juro, ele é o melhor fone que eu já vi. Meu amor. A primeira coisa que eu peguei foi o seu fone. Sim, é seu. É aquele que brilha de lado. E ele cabe aqui, cê sabe, né? Ele cabe assim. Gente, ele cabe perfeitamente. Tá, tá. Olha só. Véi, eu tô sentindo que eu vou arrepender de ter feito isso. É, agora é só pôr pra dentro essas coisinhas. Ó, se ficar pra fora já não vale. É só arrumar. Caraca, aí, ó. Deu? Meu bem, a primeira coisa, então, é um fone novo pra fazer as edições. Perfeito. Tá bom. Agora... Mas agora cê sabe que cê já ocupou uma boa parte do padrão, né? Eu quero ver como cê vai preencher esse aí agora. É verdade, eu peguei uma coisa grande. Mas tem muita coisa ainda que eu quero que ocupa pouco espaço. Por exemplo, uma coisa que está por aqui. O que que você acha que é? Por aqui? Está por aqui. Nada. Uma panela? Nada? Não. A Alexa. A Alexa é do Brenner, assim, eu uso ela bastante, mas agora ela vai ser minha. A Alexa, gente, ela é bem útil, então... Mas a Alexa, eu uso ela ainda, amor. Mesmo assim, meu bem, eu acho útil pegar a Alexa. Mas tem que eu fiz isso aqui. Então, eu vou colocar ela bem aqui. Ó, e deu beleza. Tipo, está muito de boa ainda. Ai, meu bem, tem tanta coisa pra eu pegar aqui nesse estúdio seu. Gente, tem muita coisa. Vamos me dar um susto do Brenner, eu vou fingir que eu vou pegar o Macbook dele. Acho que ele vai ficar assim, que é a coisa que ele mais tem ciúmes. Eu não vou pegar, porque eu não quero. Já tem um computador, né? Mas eu vou colocar, fingir que eu vou colocar lá. E a reação dele. Ai, já sei o que eu vou pegar. Isso, isso. Meu bem. Não. Não, 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 não. Ele cabe perfeitamente. Não cabe, não cabe. Olha só como cabe. Vou até tirar meu chinelo. Vou botar aqui do ladinho. Às vezes nem precisa, meu bem. Se eu colocar ele bem aqui, ó, no cantinho. Ó, como deu. É, mas e ele? Agora você vai perder a Alexa? Não, aqui, ó. O headset e só organizar os cabos. Que assim, tá um pouco embolado, mas deu. Esse cabo aqui tá saindo. Não tá saindo, não tá pra fora. Vai sair pra fora. Não tem problema, eu ajeito ele aqui. Pronto. Meu bem, o Macbook... Pô, o Macbook... Ô, juro que você, eu devia ter escolhido as coisas. O Macbook, pelo menos divertido esse vídeo. Ô, galera, por favor, dá um like nesse vídeo, véi. Dá um like nesse vídeo, porque eu tô perdendo minhas coisas tudo para a tag. Pelo amor de Deus. Eu acho que já deu, né, amor? Não deu não, ainda sabe? Gente, deu. Olha ali como tem espaço ainda. Inclusive, lá vou, eu pego mais coisas. Tá, né? É o seguinte, eu vou pegar algumas outras coisas. Inclusive, tem esse buraquinho aqui, que ele enganou, que ele gosta bastante. E aí, eu vou colocar lá. Depois, eu vou tirar o Macbook, tá? Mas ele não sabe ainda. Então, eu tô adorando ver ele, desesperada, achando que eu vou pegar o Macbook dele. Próxima coisa. É um item de decoração. Ah, não, não. Esse bonequinho. Não, não é o meu bonequinho, não. Ele é muito bonitinho. Ó, eu ganhei de presente. Agora vai ser meu. Ó, velho. Vou botar... Gente, tá dando tudo certo. Dá certo. Deu. Pode ficar em cima da linha, né? Tá em cima, não tá saindo, não. Não pode sair do quadrado. Meu bem, eu não sei se cabe mais alguma coisa. Eu acho que ainda dá. Acho que ainda tem uns espacinhos aqui, aqui. Dá pra colocar mais coisas. Tem uma coisa aqui que o Brenner colocou recentemente pra ele. Que é isso aqui, ó. É difícil um pouco pegar e fechar as coisas. O que é que é? Isso aqui, gente, é uma pesca magnética. Esse negocinho aqui, simplesmente, ele pesca coisas de um rio. E eu acho interessante. Vai que eu pesco um iPhone. Meu amor, olha o que eu peguei. Tcharam! Pesca magnética. Ai, meu Deus. Tá saindo, mestre. Tá sacanagem, né? Eu vou botar bem aqui. Deixa eu... Gente, tem que ter espaço. Fechar assim, pra ninguém falar. Não, amor. Eu uso isso aí pra pescar coisa valiosa. Agora eu vou pescar coisas valiosas. Vou tentar fechar. Aí, galera. Tá bem cheio. Ó, tá quase saindo aqui pra fora, ó. Não, não é só... Olha aqui, gente. Não tem nada pra fora. Tipo, tá na linha. Mas na linha pode. Não pode extrapolar. Quem mandou você fazer um quadrado tão grande? Eu achei que o quadrado ia ser pequeno. Eu não posso fazer nada. Vamos lá, galera. Seguinte, gente. Vim aqui pro quarto porque aqui tinha umas coisinhas que eu quero, entendeu? Isso aqui eu realmente vou ficar pra mim. O fone de ouvido. Com certeza eu vou querer pegar ele pra mim. Vou pegar essa almofadinha de pescoço que é bem gostosa. E esse jogo que eu amo, 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 amo. Eu acho, gente, que ele não vai nem acreditar que eu vou trocar o Macbook por essas coisas, né? Porque eu não sei se vai caber tudo isso, né? Mas vamos lá tentar colocar. Esse aqui com certeza eu vou pegar. Meu bem, minha mão tá tão cheia que eu não tô nem conseguindo segurar tudo. Peguei. Peguei. Não, 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 não. Minha almofadinha... Peguei isso, o fone e esse, mas depois eu lavo. Ó, agora é minha. Deu na sua. Só que temos um problema. Aqui, deixa eu te falar. Só vai ser sua depois que você... Se você conseguir colocar, não é assim, gente? Sim, mas agora eu já tenho várias coisas. Eu tenho um Macbook que eu tenho, brinquedinhos. Eu tenho várias coisas, de verdade. Quero ver, então. Coloca aí, quero ver se vai dar. Ó, galera, vamos lá tentar aqui agora. É... Quase... Tá estragando. Quase quebrou, meu bem, mas tá tudo bem. Tá tudo... Agora é meu, né? Tá tudo bem. Aqui, esse vai aqui. Esse deu. Esse aqui... Gente, temos dois problemas. Isso aqui. Isso aqui é muito grande. E pior que se você ficar colocando em cima, pode estragar algum fio. Sim. Tá tudo caindo. É, galera. É... Meu bem, acho que não vai dar. Ih, então acabou. Você já sabe o que eu vou tirar? Tem ideia? Você deixa eu tirar, sei lá, esse negócio aqui. Você acha? Então... Tá... 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 Mas não dá. O que você tirar aí é pequeno demais pra cabeça. Mas eu posso tirar várias coisas pra ter isso. É... Se bem pra mim... Ó... Amor, eu vou simplesmente tirar... Isso aqui. O mouse. Que diferença. Do Macbook. Apesar que ele já vai ser meu, né? Porque você não tem o Mac agora. E qual a diferença, né? E eu vou tirar... O Macbook. Você vai tirar o Macbook? Vou tirar. Você não vai ficar com ele? Não, meu bem. Meu bem. Era uma brincadeira desde o início. Meu Deus do céu. Me daria tanto é que saudade. Pesado, se cai no chão. Era uma brincadeira desde o início. Gente, gente, gente. Sinceramente. Esse notebook aqui, que é um Macbook na verdade. Isso aqui custou 17 mil reais. Então, vocês têm noção do que seria perder isso aqui? Esse negócio é pequenininho, ó. Parece um caderninho. Mas é muito caro, tá? Ele foi bem caro, inclusive. Enfim. Galera, achei boas as coisas. Eu peguei coisas que não vão fazer tanto, assim, diferença. Na verdade, o fone. Meu bem, eu peguei um fone. O fone tá aqui, ó. Que você não tá vendo, mas ele tá aqui. É isso, meu amor. Desafio dado. É desafio cumprido. Ó. Toquinho. Pode pegar aqui a câmera. Sença. Galera, é o seguinte. O desafio pode ficar com suas coisas. Eu vou pôr levar pra lá. Leve. É tudo seu agora. Agora, quem vai ter que pedir pra usar o fone, por exemplo, vai ser eu. Porque normalmente ela me pede pra usar o meu... Ela ainda tá usando o meu headset agora, olha. Ai, ele é muito confortável na cabeça. Ai, triste. É um vídeo que pra mim, eu fiquei bolado porque eu perdi um monte de coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês tiverem gostado, já valeu a pena pra mim. Então deixa o bastante like aí pra mostrar que vocês gostaram. Pra eu poder trazer mais vídeos desses pra vocês. Às vezes eu faço uma forma do Round 6 muito maior. E aí pode ser até mais legal, fechou? É isso, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou. Um beijo e... Tchau! 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 Tchau!